Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi da canção que não fui eu que fiz Verde luz, verde cor, de arrebentação Sargaço o mar, sargaço o ar Deusa do amor, Deusa do mar Vou me atirar, beber o mar Alucinado, desesperar Querer morrer para viver Com Iemanja Iemanja Odoiá No cordão de linha Quem roda a poesia É um braço de mar Chão de praia Firanda Pé na areia Firanda